Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e este é o Governo Agora. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou hoje de uma audiência pública no Senado. Ele falou sobre as principais ações da pasta. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, mostrou números e analisou a educação no Brasil. Ele lembrou que apenas 30% dos brasileirinhos têm acesso a creches, um setor que necessita de mais investimentos. Segundo o ministro, apenas 10% das crianças ainda não são assistidas na pré-escola e 98% frequentam ou já concluíram o ensino fundamental. Mas ainda é preciso melhorar a qualidade do ensino. Aqui está o Alicerce, é a base. É aqui onde a gente vê que os países que deram um pulo de qualidade no ensino forçaram muito, se esforçaram muito em atender. É antes de chegar no primeiro aninho. Quando a gente chega ao primeiro ano, a gente vê que aqui a gente praticamente já universalizou. A gente está próximo de patamares do Japão ou da Ásia. Segundo o ministro da Educação, outras barreiras colaboram para o insucesso da educação brasileira, como a dificuldade de leitura dos alunos, a repetência e a evasão escolar. Ele destacou que o ensino médio precisa investir na profissionalização dos estudantes, uma maneira de evitar desistências. O ministro da Educação disse ainda aos senadores que não há corte de recursos no orçamento das universidades e institutos federais, e sim, contingenciamento. Os recursos, segundo o ministro, podem voltar a ser liberados se as mudanças na Previdência forem aprovadas e se a economia do país voltar a crescer. E uma última notícia. Um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Associação dos Supermercados, a Abras, vai permitir que o consumidor compre produtos da agricultura familiar em supermercados. O projeto piloto vai ser desenvolvido primeiro em uma rede da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Os alimentos serão identificados nas prateleiras por meio de um selo da agricultura familiar. A intenção do governo é valorizar e incentivar a venda desses produtos. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!